Olá, sou eu, Aurin. Neste vídeo eu vou gravar a rotina da tarde da minha boneca Jane. Então vamos lá? Cheguei na minha casa, vou sentar na mesa pra mim comer o meu lanchinho da tarde. Hum, tá uma delícia esse meu bolinho. Hum, vou pôr mais chá na minha xícara. Pronto. Agora eu vou brincar um pouquinho com a minha cachorrinha Chocolate. Chocolate? Vem aqui, garota. Ih, garota bonita. Ih, chocolate. Garotinha bonita. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ih, garotinha. Ah, 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 ah. Chocolate, você é muito fofinha. Mas agora eu vou ter que fazer minha lição de casa. Pega minha lição de casa, chocolate. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Muito bem, chocolate. Ah, 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 ah. Ah, garotinha fofa. Muito bem. Então agora eu vou abrir a minha caixinha de materiais e vou pegar minha lição de casa. Vou pegar meu caderno, meu lápis e minha borracha. Chocolate? Põe uma linha ali. Muito bem, agora eu vou pegar minha mesinha. Pronto. Agora é página 64. Aqui está. Vou começar a descrever. Quatro horas depois. Pronto. Finalmente eu acabei a minha lição de casa. Agora eu vou guardar meu material. Pronto. Chocolate, leva lá pra mim a minha mala. Tá lá. Agora eu vou brincar mais um pouquinho com você. Bota aqui. Pra mim daqui a pouco eu tenho que jantar. Bem, como eu não estou com muita vontade de jantar, então eu vou tomar um chazinho de boldo com uma panqueca. Chocolate, vai pra dentro da gredinha, porque eu sei que você vai querer comer meu jantar. Vai lá. Chocolate, porque eu estou mandando. Hum, isso aqui tá uma delícia, panqueca. Vou querer mais chá. Pronto. Acabei meu jantar. Então, pessoal, esse foi o vídeo da rotina da tarde da Jane. Um beijão, pessoal. Tchau. Tchau.